Aqui e essa vai ser a parte 5, né? Chique, azul. E vamos agora continuar, a gente ainda tá vendo que vai estar sendo a parte 2, com 2 vídeos do modo história e 2 vídeos de luta direto por dia, viu gente? E até agora tá tendo um cheque e um... Ai se o faça aí, já participo. Não é isso, não é isso, não é isso. Tá tendo um cheque. Capitão Roger, senhor. Continuando aqui, né gente, o vídeo porque... Vamos assim... Porque na outra... Na outra parte já tinha passado aquela parte, na parte 4, então... Ahn... Não precisa... Não precisa ajudar aquela... Então a gente faz só que o vídeo fica melhor e fica... Isso é uma caixa muito suspeita com radiado em ordem. Nada aqui no escudo de vibrante não importa. Um minuto eu achei que tínhamos travessado num monte de armas supersecretas daí, foi algo parecido. Pra não aparecer... Coisa repetida aqui no vídeo. Então gente... Quero saber o que você fez ao agente barco. Ah, eu gosto disso. Se eu não beijou que você bagulha como um só homem. Você é um monstro. Não, não. Você trouxe um monstro. Então, Bela... Cuidado, Bela. Cuidado, Bela. Cabe o que você fez ao agente barco? Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, gente, a gente vai... Aí, por isso, é... O que a gente passou... Ah, a realidade ainda tá vendo te dar certo. Droga! Achei que a gente tinha encontrado no esconderijo secreto das figurinhas do Capitão América, do Agente Carlson. Desculpe, senhor. Eu também gosto. Vou ter brincadeira pra você? Então, gente, aqui é isso. E eu tô utilizando o agente, o William e o Tigre, eu tô usando o Capitão América. Sem máscara, né? É. E tem mais um daqueles caixotes trancados atrás da porta. Gente, uma coisa que a gente achou muito legal aqui foi que... Eu não... Eu fiz até hoje, na parte de fora. Tive o... Onde o Fel e o Capitão América. O Capitão América sem máscara. Ele está misturando isso aqui. E o Homem de Fel sem capacete. E é o super... E foi o super é isso que a gente mais gostamos. Aí a gente achou isso muito legal, viu? E no filme foi desse jeito também. Só o que mudou foi que... A Amadora do Homem de Fel, a Mark 6, estava toda acabada. E eu estava daquele jeito. Bem novinho foi. Estava tudo acabado. Não é que chega às horas. É assim. A Amadora do Homem de Fel, a Amadora do Homem de Fel, a Amadora do Homem de Fel. A Amadora do Homem de Fel, a Amadora do Homem de Fel, B. Então, não há nada com o que se preocupar aqui. A gente agradece por seu trabalho um dia. A gente sabe errado. Não, não vou. Só dá com o cortamento. Minha cortamento, a gente está aqui atrás do mundo do mundo do mundo. Que? Cortamento, a gente está aqui atrás do mundo do mundo do mundo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 só porque eu caí, o bicho tem meu aqui, viu gente? e vai do bicho pra se ver cuidado agora a gente conseguiu, viu gente? foi difícil, viu? não é, mano? nós não somos seus inimigos, tente pensar passou, eu vi o pessoal usando aqui o Thor e eu aqui usando a gente unida, muito medo lembrando que eu gosto do jogo da mano que a gente vai gravar é louco, é louco, é louco, é louco, é feio é feio, é feio 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 vai deixar feio eu aqui a gente riu é maia riu é feio é feio é feio é feio não, manchiu aqueles crele aqueles creles ali estão no médio eu vi que estava é é Olha pra tirar no... Ai, não, não é pra tirar não. Vem saber cá. Deu certo? Deu certo? Não tem jeito muito bem, não. Ai, não, deu não. Vem saber qual que é. Olha pra tirar lá no capinho. Conseguiu, foi, tchau. Foi. Lá tem mais dois da gente. Não, Caio, só dá esses dois. Só tem um. Meu bem. Essa aí tá aqui, viu, gente? Deixa eu ver aqui um negócio. Eita. Os agentes que o Nick Fior mais gostou. A gente consta. E Maia e eu. Vai. Os agentes dele preferidos. Lá que a gente fez, a gente... Lá no... Foi. Foi. É, foi. Pô, se caminhar aqui aí, já se foi. Agora, só tem... Agora, só tem que ser... Tô, até. Tô, até o outro velho que é o que está lá. Tá, na cabeça. Tô, tá, na cabeça. Tá, na cabeça. Tá, na cabeça. Gira aí, ó. Eu sou Maí e aí, viu? A Maí e aí, viu? Agora ele, vem vir pra cá. Ali é também no kit, viu, gente? Vem. Vem aqui, vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E que filme só estamos lá escoltos e ninguém mais com esta de coração que procurou o InstaMove. O InstaMove. Gente, é mesmo que pôs te pedindo. É, gente, é porque eu sempre gosto daqueles, de fazer esses tipos de picazê com as coisas, porque eu acho muito legal, eu acho muito divertido, gente. Você é curado de não? Não, não, não. Aí é com a frente sem escalar, tipo, vai pro outro lado. Então eu procurei o InstaMove. Pela coisa que você não vai fazer. Você não tem boba, não? Ah, deixa eu ver se eu for. Eu não. Eu acho que não se for. Eu acho que aí vai fazer a fase. Vai ter que fazer aqui, gente. Só abaixar aqui o volume. Porque aí, pra vocês, a fase que eu levo, tá meio um de outro. Tá um pouco difícil de ouvir, tem que pegar um fone. Mas aqui, pra gente, tá muito alto, viu, gente? E, às vezes, a gente nem sabe se dá pra ouvir. É a voz. A nossa voz. Normal. A gente não sabe, a gente só vê depois do vídeo, viu, gente? Mas a gente não vai acessar, porque a gente já fez isso aqui. Vamos até o barril. Tanto é o barril é bastante ruim, Tanto é o barril é bastante ruim, mas por aí tem que chegar, vai, gente. O vento da gente não tem tudo a vivência, pode é porque o fundo. Ah, já sei, já sei, agora eu acerto tudo. Mancha, para aí, para. Mas só os estragos que nós estamos fazendo, também, viu, pessoal? Não, se você tem um vídeo. É meio aqui difícil, viu, gente? Vou contar aqui, meninas. Comentem o fio. Comentem se vocês estão gostando dos vídeos. De modo história. E além desse modo história... Mas só a gente tem uma notificação para... Vem cá, aqui, ó. Vai no teu... Pessoal, e não é estranho? É um monte de estranho desse negócio aqui, não. Está muito grande a história. A gente ainda está só no comecinho. Tem... Desde os 12... Tem 12 fases, viu? Vai para tirar lá no barco. Pronto, atirei. Ou é, este é este? É. Voltou três. Encontro você lá. Estou com a mesa. É o lance para o Shumori. Atire nos inimigos. Não chegue muito perto. Estranho, hein? Ele já sabia o nome do Pesantais. O nome do Pesantais. Uma das minhas, a minha, a minha todas, Perfeitas. A minha preferida de todas, É a mais grande, gente. A minha, a minha… A marca 50. que eu até fiquei com o lego sem os dois porque eu estou parecido do Necal, mas... que dá no chão, né? que tem que falar do Necal e o Capitameco está aí sem máscara tem que prestar bem muita atenção aqui, tem que estar... com nenhuma preocupação disso com que você sai do mesmo aqui está um pouco de um pouco Ele tem espaço que tem que pensar aqui Se eu não sei o que eu tenho Simplesmente eu e o pessoal Porque ele está aí sem avaliação Às vezes no trabalho Aí dá para onde foram mais Para saber onde é que é isso Não! Porque aqui é um caminho Aqui é um caminho Vai ser o gênero. 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 É, eu percebi. Você nunca vai parar de cair nessa. Natasha? Os humanos acham que somos imortais. Vamos testar isso. Por favor, Sebastian. Gosta disso? Nem eu sei o que isso faz. Não! Uh oh. Não! 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 Eu escuto bem. É porque ele mudou cantando érica. Não foi cantando érica porque está tudo bem, porque está no seu tipo de cueca. É. Quase de coração ainda mais. Ele sempre faz isso. Não tinha a sua cálcio. Só pode ir mais ou menos isso. Sempre faz cueca de coração, calçando assim. Não tinha para o que serve. Muitos montamentos vão até sua mãe. Porque eles vão? Até encontrar eu tenho. Também é como eu. Não sei. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Você vai perder Você não tem convicção Eu não acho que o senhor Então é isso que o senhor faz? Eu acho que ele não chegou a pedir para você autografar Havia uma ideia E o Stark sabe disso Chamada Iniciativa Vingadores A ideia era reunir um grupo de pessoas notáveis Para ver se podiam se tornar algo mais O Phil Coulson morreu ainda acreditando nessa ideia E em heróis Não vou receber óbvios do Phil Nem eu Por ora temos que esquecer de mundo e acabar com isso Loki precisa de uma fonte de energia Se pudermos visitar Ele quer o nome do Sol Ele quer nos derrotar e ser vistos a luz Ele quer batalha Essa é a noite de estreia Loki é uma ativa completa Ele quer cores, quer desfiles Ele quer um monumento com seu nome gravado Labão Ele quer as pessoas monta Boo Um dia Quer que você vá Um dia Demã Um dia E Algum E é isso, viu? E obrigado pra você que assistiu até aqui E tchau, valeu Se inscreve no canal É, gente Se inscreveu, obrigado de coração É Então, até o próximo vídeo E fui!